Eita rapaz, que situação difícil viu, olha aí o que é que os cangaceiros fizeram aí, os bandidos aí ó, foram deixar a vila sem soldado, arrombaram, levaram e foi tudo, bem pelo carro, bem pregado para o senhor aprender, eita rapaz, arrombaram a porta, então a entrada da vila que fizeram rapaz, arrombaram e foi tudo, levaram tudo meu amigo, eita rapaz, ainda bem que eu recebi meu dinheiro, se eu não ter botado uma advogada eu tinha pedido meu dinheiro, ainda graças a Deus tirei sessenta e tortilhos, tá bom, ele quer assim e a vila desse jeito vai ficar, eita rapaz, morreu as plantas, estão morrendo tudo, acabando tudo, arrombaram o cofre, levaram o cofre, levaram e foi tudo, eita desmanteve, muito bem seu carro, muito bem seu carro, está de parabéns, vai tirar o policial da vila, acabaram, acabaram, botaram o bonzinho, eita rapaz, olha mesmo, olha a situação, olha a situação, eita rapaz, eita rapaz, erraram tudo, não deixaram de nada, eita vila velha já era, mas está viajar mesmo, já estou com a minha bolsinha arrumada né, domingo, eu vou viajar, não quero nem conversa, oi missionara Vitória, tudo bem? missionara, foi os bandidos, você já atendeu policial né? tinha eu né, policial, mas seu Carlos expulsou eu, por que ele expulsou o senhor? moda daquele pão francês, ele se disfarçou do cabeludo, e eu botei ele para trabalhar aqui, e no momento certo ele veio aqui, foi uma confusão muito grande comigo, eu avisei o senhor para não confiar em ninguém, é verdade, bem que você disse né? Deus mandou dizer né? foi? e eu não atendi, eu não confiei, agora estou prorridicado do modo dele, agora vamos embora, eu vou viajar para fora, para longe, por que você vai viajar? é porque ele tirou daqui né, disse no que é maior aqui, já recebi minhas contas tudo, ele só queria dar dois mil real, mas eu lutei, lutei, aí eu tirei sessenta e dois mil real, sessenta e dois mil, dá para eu viver tranquilo, não tem família, não tem filho, não tem nada, não tem mulher, então dá para eu me virar por aí do mundo afora, e a vila vai ficar aí, eu estou com muito desgosto né, eu estou desgostoso por ver a vila, nessa situação aqui, mas fazer o que? apoiar missionário, como você está vendo aí, está tudo destruído, não? apoiar domingo eu vou viajar, já preparei minha bolsa, eu ficava aqui, eu acho que podia dar o seu trabalho de volta, dá não, não posso ficar não, deixa eu olhar aqui um negocinho aqui rapidinho, apoiar foi missionário, arrombar aqui ó, levar o cofre, com dinheiro com tudo, a minha só que eu recebi o dinheiro antes desse cofre ser roubado, o negócio aqui está perigoso, e eu tenho que me cuidar viu, porque os bandidos ainda estão de oi ninho, mas ainda bem que eu sei lutar né, só, vou pegar esses caras tudo, se eles virem atrás de eu, se não virem deixa para lá, vou dar um dinheirinho para você, ajudar lá na igreja, está certo? então obrigado, vou dar aqui, deixa eu ver aqui, mas dá muito, 500 reais viu, pode contar aí, 500 reais, para você ajudar lá na igreja, está certo? aqui é o dinheiro que eu recebi, eu quero deixar uma palavra para o Senhor, quero, aceito agora, olha se eu tivesse me lembrado, se eu tivesse ouvido a palavra, não estava sofrendo com nem agora, mas está bom, para mim está bom, eu já achei, Salmos 1º, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, amém? Amém, muito bonita palavra viu, Deus abençoe mesmo, eu estou indo embora, domingo eu vou viajar, mas eu não vou nem dormir aqui não, porque eu acho que eles vão tomar conta daqui, eu acho que vão, e se fosse você, eu não confiava não ficar por aí não, tenha cuidado, Deus está comigo, amém, pronto, mas não, não, não fico muito assim não, porque eu posso eles, me pegar por aí, querer fazer alguma maldade viu, Deus abençoe, eu já vou indo, pronto, amém, Deus abençoe, obrigado.